Nesta segunda-feira, através do WhatsApp, circularam áudios e fotos de conversas afirmando que em Andradas tinham duas crianças com coronavírus. Essas informações causaram medo e muitas incertezas. Durante a coletiva de imprensa do Comitê de Gestão de Crises, a gerente da Vigilância em Saúde afirmou que no momento não há casos da doença na cidade. Hoje eu afirmo que não há em Andradas, como vem sendo divulgado pelas redes sociais, que temos duas suspeitas de duas crianças que confirmaram positivo. Não há essa realidade. Gente, foram assim, muito comentário, nós não temos. A gente teve o caso de uma criança que foi internada no final de semana, foi entrado em contato com o Sieves, esse caso foi descartado, essa criança já coletou um exame para síndrome respiratória, já foi mandado para exame, ela está bem, evoluiu bem. Então, assim, hoje em Andradas nós não temos nenhum caso que é suspeita. A gerente de Vigilância em Saúde esclareceu que o caso em Andradas foi de um paciente positivo para coronavírus, que teve contato com outras pessoas em um churrasco durante o final de semana. O que nós temos em Andradas? Houve uma festa aqui no final de semana, onde houve uma pessoa que veio de São Paulo e que ela atestou positivo depois que retornou para São Paulo, que ela soube. Ela fez o exame pela empresa e tal e ela, então, não sabia que estava positivo para o Covid-19. Então, nós já temos a lista de todos os pacientes que participaram dessa festa e, pelo protocolo, todas as pessoas que participaram dessa festa, que é um churrasco, não confundam, por favor, porque houve outras festas também no final de semana, tá? As outras festas não vem a questão. Eu estou falando de um churrasco que houve aqui no sábado e no domingo, tá? Quem participou desse churrasco. Então, todas as pessoas que participaram vão ser monitoradas por 14 dias, tá? Isso não quer dizer que elas estão já com o vírus, né? Não estou falando nada disso, né? Todas as pessoas serão monitoradas para ver a evolução. Nem todas as pessoas que têm contato com alguém que testa positivo para o coronavírus vai desenvolver a doença. De acordo com as autoridades de saúde, não é para as pessoas entrarem em pânico, mas sim ficarem atentas. As notícias falsas prejudicam o andamento dos trabalhos de prevenção. A secretária de saúde, Márcia, relatou que todas as informações vão chegar até a comunidade com transparência. A questão dos boatos, das notícias, das fake news, isso desgasta demais o setor de vigilância, toda a Secretaria de Saúde. Em torno dessas notícias é desprendido o profissional tempo para buscar informações que, na verdade, não têm nenhum fundamento. Os profissionais de saúde são grandes aliados do combate ao coronavírus, pois é através deles que as pessoas irão buscar informações. A propagação de notícias falsas prejudica todo o sistema. O médico Cláudio Vergueiro deixa uma orientação importante. O que espera-se do profissional de saúde é profissionalismo. E isso vai desde a inibição de fake news, quanto a não propagação dessas fake news, e a orientação ao seu paciente. Essa é uma doença cuja orientação que vai mudar o destino desse país, que vai mudar a curva de contaminação dessa doença. Então, sejam sérios, procurem se informar, trabalhem com dados, não trabalhem com especulações, não fomentem vídeos. Ah, eu estou com um paciente suspeito lá, eu tenho quase certeza que é. Isso, vindo do médico, isso causa um pânico imensurável, isso não pode acontecer. Todas as informações relacionadas ao coronavírus serão transmitidas pelo Comitê de Gestão de Crises. Fique atento e não acredite em qualquer informação. Esse comitê é o porta-voz de todos os casos que forem, de fato, confirmados, suspeitas, medidas, conforme a gente vai evoluir nesse processo. Então, a assessoria de comunicação da Prefeitura, ela vai diariamente emitir o boletim, mesmo que a gente não tenha reuniões. A partir do momento que a irmã receber a atualização da consolidação que é feita pelo Estado de Minas Gerais diariamente, a gente vai estar emitindo um boletim e qualquer alteração o comitê vai estar fazendo.